Música Boa noite, estamos de volta, né Fio? Episódio 3 Foi uma degustação que eu estou querendo fazer faz tempo E se parar, melhor, né? De todas, são duas cervejas, assim, fora de série Aliás, todas até agora foram, né? Mas eu queria comparar, faz tempo que a New Belgium Que é essa cervejaria lá de Fort Collins, Colorado Uma das maiores micro cervejarias americanas Eles têm vários rótulos bem vendidos nos Estados Unidos inteiros E eles têm uma série que se chama Lips of Faith Lips of Faith é uma, como eu disse, é uma série especial da cervejaria Em que vai mudando, assim, toda, toda o óculos vai mudando Então, geralmente, quem dá ideia, algum funcionário da cervejaria tem uma ideia Para uma cerveja, eles votam se vai fazer ou não E de repente faz e sai nessa série Lips of Faith E uma que já vem sendo produzida, acho que desde 2004, se eu não me engano É a La Folie La Folie é uma sour brown ale Uma cerveja azeda, então Que foi meio que inspirada pela visita do cervejeiro da Rodenbach Que é a cervejaria belga clássica Que faz cervejas Sour Red Ale, né? Que é Flanders Ranch, na região de Flanders, na Bélgica Então, eu sempre quis tomar essas duas cervejas lado a lado A nova, a versão americana E a cerveja na qual ela foi baseada Que é a Rodenbach Grand Cru Que a gente pode achar aqui no Brasil relativamente fácil Nos empórios Então, é isso que nós vamos fazer Nós vamos beber a Rodenbach Grand Cru Aqui Vou mostrar aqui para a câmera Rodenbach Grand Cru 750ml, arrolhada E a New Belgium La Folie Que faz 3 anos que vem sendo feita todo ano E essa é a versão 2011 Então, tem mais de um ano de garrafa Aqui, ela foi engarrafada no dia 29 de dezembro de 2010 Então, no finalzinho de 2010, versão 2011 E aí, tá? Ansioso? Vai ser bom, né? Vai ser bom Eu não sabia até agora há pouco Que a La Folie era brown Que ela era mais escura Eu achei que ela era inspirada na Rodenbach Grand Cru E que ela seria bem parecida Eu não sei qual vai ser a diferença de cor E aí, a gente tá, então, em dois estilos diferentes, digamos O Flemish Red Que seria... E a Old Brewing E a Old Brewing Que é uma do Flanders do Oeste Outra do Flanders do Oeste São mais ou menos a mesma região, né? Mas uma é usar uma ótima Mais escura, né? E uma tende a ser mais sour, assim Menos frutada, né? É E eu acho que isso aqui São cervejas que Pra quem tá começando a tomar cerveja São cervejas difíceis Muito difíceis E que fogem da nossa concepção clássica Do que é uma cerveja A gente tá com copos aqui Que são de vinho, praticamente E a cor delas também remetem a vinhos A vinho tinto É, seria a cerveja mais parecida com o vinho, né? Sim, de todos os estilos A mais vinhosa de todos Só que não necessariamente é uma cerveja alcoólica, assim Porque esses estilos tem baixo teor alcoólico, assim Relativos a outros estilos Mas é um... São estilos muito... Depois que você acostuma o seu paladar São estilos muito refrescantes E agradáveis de tomar, assim Uma nota interessante da história É que eu acho que Essa foi uma cerveja que quase foi extinta Quando em 1840, 1850 Veio o Malte Pilsen E as técnicas de fermentação foram melhorando A gente conseguiu isolar o fermento O Luiz Pasteur veio E conseguiu olhar em microscópio O que era um fermento O que era um fermento selvagem Essa cervejaria Ela poderia ter seguido muitas outras E que melhoraram as técnicas deles Para fazer cervejas limpas E introduzir uma cultura única De uma única levedura Como as cervejeiras hoje fazem Eles decidiram não fazer isso Continuaram vendendo E hoje em dia... É uma iguaria É uma iguaria É uma nota da história Assim que... Que a gente conseguiu manter E que é fascinante Assim, o fato da gente conseguir Ter uma cerveja dessa Então no passado Essas cervejas Todas as cervejas Elas... Eram feitas frescas E depois de um tempo Elas azedavam Muito mais fácil Do que as de hoje Então eles... Blendavam sempre Cervejas antigas Com cervejas novas Justamente porque Se você só tomasse A cerveja antiga Ela ia ser tão azeda Que não ia ser palatável Só que o inverso E uma coisa que acho que Com essa nossa nova maneira De tomar certeza De achar que tudo tem que ser Atenuado Doce E sem elementos azedos Naquela época Eles entendiam Os elementos azedos Como um balanço Para a cerveja E como um balanço Para a bebilidade Para a brincabilidade Então um pouquinho De azedo na cerveja Era desejável Para você conseguir Tomar em bastante quantidade Eles faziam isso bastante Vamos abrir então Vamos Então nós vamos abrir As duas juntos Nós estamos mais ou menos Na mesma temperatura agora Uma é a rolhada A outra é a engarrafada Opa! Tem baile o galho Estou pondo a rola em bar No copo maior E eu estou pondo a Lafoli No copo menor Vamos ver as semelhanças E as diferenças Entre essas duas belas cervejas Já tive o prazer De tomar as duas antes E sei que são fora de sério Já está tendo aquele cheirão Que não dá para traduzir Mas assim mesmo Aqui é a tampinha da New Belgium Com a bicicletinha básica deles Que é a companhia Autossustentável A cervejaria mais autossustentável De todas Aqui é da rola em bar Vamos lá Vamos cheirar primeiro Vamos Cheirando Primeiro a rola em bar A rola em bar Que é mais familiar Para mim Que eu já tomei ela várias vezes Que é a cerejona Para moeda Bastante cereja Bastante mesmo Madeira também Bastante Madeira Aquele Azedo De azedo Assim Puta Cheiro bom Mas você sente um Um pouquinho de doce Eu consigo sentir também É Um agridoce Que está Que o azedo Ele está tentando Se sobrepor Assim E a outra A la folie E a la folie É Um cheiro bem diferentinho Azedo também Parece que ele vai mais Pro lado mais doce Eu acho Que está um pouquinho Menos azedo E por isso Sobressai um pouco Essa Essa coisa mais belga Mais fresca Mais Menos Menos Acho que tem menos A fruta Tipo assim Mais malte Mais Mais açúcar Mesmo Já dá pra ver Que a retenção De espuma da la folie É um pouquinho melhor Um pouquinho mais Densa Não Melhor Quem melhora Que o ar Nesse caso Mas ela está Ela está retendo Um pouco mais A gran cru O lembar Formou uma espuminha E agora está só Uma película Com um anel Em volta Mas dá pra ver Aqui no copo Do fio O lacing dela Que é bom Algo desejável E a Newbell Já está com um pouco Mais de Cremosidade Comparando as duas Comparando as duas Em termos de De dados Mesmo A Gran Gru Tem 6% de álcool E a La Folie Tem 6% de álcool Tá Eu acho que Lúpulo Nem precisa falar Quanto exibiu Tem Por volta de 20% Dezoito Dezoito A La Folie Eu não sei quanto tem Deve ser bem parecido Com isso A cor delas Como o Paulo falou Eu achei que ia ser Uma diferença maior Eu achei que Talvez Isso fosse fazer A La Folie Ser outro estilo Mas A gente não chegou No gosto ainda É muito Eu acho que é provável Que elas estejam No mesmo estilo A gente compare Elas põem Os passamentos Filmes Ó Olhando aqui Lado a lado Vai ser difícil Perceber pela câmera Mas Bem parecida A mesma cor Eu acho que Tá certo que Tão em copos Diferentes Mas eu acho que A New Belgium É um pouquinho Mais avermelhada É Isso dá pra perceber As duas são turvas Eu acho que Isso dá pra Saber que A New Belgium Usou Malte Chocolate E a Gran Gru Não usou E essa diferença De cor Uma cor mais rubia Assim O chocolate Ele é o Ele é o preto É o malte Mais escuro Que você usa Pra dar cor vermelha E dá pra perceber Que tem Malte Chocolate Aqui Pelo menos Pra cor E a Spoon É praticamente A mesma cor Também É um Beige Pra marrom Claro Mais pra beige Um bronzeado Pra beige E a retenção É parecida Um pouquinho Melhor retida Na Gran Cru Mas vamos tomar agora Eu Só no aroma Eu consigo sentir O tanto Que a Gran Cru É mais frutada E pra Pra cereja mesmo E o tanto Isso é muito líquido E o tanto que A Quando você Percebe o aroma Aqui da La Folie Da La Folie Você percebe mal Muito mais Mas ambas Têm A característica Sour E E É A característica Azeda E meio Fermente Selvagem Mesmo Assim As duas Mas uma Tá muito mais Puxando Pra fruta E outra Muito mais Pro malte Vamos ver se Não Na boca Ela traduz Essa mesma Acentração É É É Muito boa Cara Ela Ela Não tem o corpo alto É um corpo médio Médio e baixo A malte é bem Suave Dá pra perceber um Caramelinho Um toquezinho É Tem um Tem um Dulsor Mas o Azedo Dela é Tão alto Mas tão alto Que o Dulsor Fica em segundo plano E E é interessante Essa interação Porque se não tivesse O Dulsor Talvez ela não fosse Tão agradável Como ela é É Mas E você fala Não Ela não é doce Só que É importante isso É Eu Outra coisa Que eu percebo De cara É o tanto De gosto de fruta Que uma cerveja Dessa tem Não é possível Mesmo não tendo fruta Não é possível Ela não ter fruta E ter tanto gosto Aromas de fruta E aroma de fruta É Massa verde Morango Frutas vermelhas Pera Essas coisas que eu sinto Agora tendo bebido ela Nós vamos beber a outra O certo era beber um pouco de água Vou pegar uma água aqui Enquanto o filme vai falando Bora lá Folique Eu particularmente nunca tinha visto Nunca tinha tomado Ela parece ser uma Ela parece ser uma imitação um pouquinho barata De fato Ela tem um Ela não parece no aroma ter um Parece ser mais um malt Ela não tem complexidade de fermento Ela parece que teria Um pouco mais de malt Não seria tão azeda Ela talvez seja até mais azeda Assim Um azedo Até sobressai mais Do que a Grand Cru Mas é uma coisa Que não é tão refinada A Grand Cru tem muito mais Essa carga de fruta Que faz a cerveja Parecer mais um vinho Faz ela ser mais Complexa Complexa e mais gostosa Eu acho que o balanço É melhor na Grand Cru Só que Você também tem que entender Que às vezes A intenção do cervejeiro Não foi Copiar a Grand Cru Foi usar ela como inspiração Eu concordo Com você Eu acho que ela está mais ácida Mais ácida Menos redonda Menos equilibrada Eu esperava ela ser mais doce Pelo aroma Eu esperaria pelo aroma dela Que ela fosse mais doce Na boca Porque parece que tem mais malte No aroma Mas na hora que você Toma Vem uma Acidez maior Justamente porque ela não tenha Frutado aqui Contravalancer essa acidez Então e dar a falsa impressão Eu imagino que se ela tivesse Por exemplo Em vez de 6% 7,5 8 Talvez Tivesse um balanço Um pouquinho melhor Justamente porque Ia sobrar um pouquinho mais De açúcar do malte E ia balancear bem Com ela Outra coisa que eu ia falar É que eu senti um pouquinho De azedo de Lortobacillus Também Não só Não tanto a Sético Quanto a A Rodembar A astringência é maior Vai até lá no fundo É como se fosse um azedo O Lortobacillus Para mim é como se fosse um azedo Mais puro Menos A Sético Todos nós sabemos o que é Lortobacillus Um azedo mais Só de pegar nos Cantos da boca E o azedo da Rodembar É um azedo Equilibrado Assim Ele é muito mais Bebível Dá vontade de beber Mais essa Do que essa A hora de estar com as luzes Você tem que ficar Com certeza Toda hora você quer ir para cá Porque ela O dulçor da fruta Do fermento Meio que contrabalanceia Deixar ela muito redonda Ou seja Depois de tudo isso Que a gente falou Se você quer fazer Alguém que não gosta De cerveja Não gostar mais ainda Você pede para ele Tomar essa Eu não estou falando Que essa cerveja é ruim Eu estou falando Que ela é uma cerveja Mais de nerd De cervejas Um cara que gosta Mais de Cerveja de extrema Cerveja Cerveja azeda Eu particularmente Gostei bastante Eu achei Eu não gostei muito Da ideia De comparar O fato de ela ter nascido Digamos Muito pirada Na Gran Cru Eu não gosto Muito da ideia Eu acho que se a gente Tomasse ela sozinha A impressão Ia ser diferente É, mas eu acho válido Tomar lá Para Também para a gente Exaltar essa cerveja Que provavelmente É a melhor cerveja Do estilo E uma das melhores Do mundo Com certeza Uma das melhores Cervejas vendidas No Brasil Mas a New Belgium É difícil você fazer Uma cerveja Que vem sendo feita Há quantos anos? Mais de 100 anos? Em 1820 Tem todo aquele Terroado lugar É difícil fazer uma cerveja Se a Odenbach Levasse todos os seus insumos Não é cervejeiro Os Estados Unidos Tentaram fazer Uma cerveja Não é isso aí Não é isso aí Não, entendeu? Então É difícil você recriar Um negócio Porque tem muito Dos barris Que eles usam Da fermento Que está Trincado no barril Todas essas coisas Que não tem como Se replicar uma coisa Mas tem como Se fazer uma homenagem Acho que você tem que ver Mais como uma homenagem Do que como uma cópia Acho que é isso mesmo Que você tinha falado Naquela hora Eu achei Assim No que eles conseguiram Fazer muito bem A fermentação Assim Essa A característica belga Da cerveja Está interessante O que essa tem Mais do que a A New Belgium É Ela tem esse Frutado Que parece ser Difícil de fazer Eu por exemplo Como cervejeiro caseiro Eu não Eu não imaginaria Fazer uma Uma fermentação Depois de 20 30 dias A cerveja Está tão Desse Frutada Desse jeito Claro que ela vai demorar Essas cervejas Demoram dois anos Para serem feitas É Aqui a Ali A Lafoli Foi Ela foi Ela ficou em Barris de Carvalho Francês Entre um E três anos Antes de ser engarrafada E a Rodemba A Rodemba É um blend Na verdade A Grand Cru É um blend De cerveja nova E cerveja Que fica no baril Por muito tempo Se não me engano O blend É 66% De cerveja Envelhecida Com 33% De cerveja nova E a Rodemba Normal Também A gente acha Para vender Junto Aqui no Brasil É 25% De cerveja Antiga E 75% De cerveja nova Eu nunca tomei As lado a lado Também Eu queria ter Tomado Mais aquela É Eu tomei Lado a lado E Provavelmente É mais parecida Com essa Sim E tem aquela História De Antigamente Existir Uma versão 100% Sem blendar Antiga 100% A Grand Cru Ela era 100% A Grand Cru Antes tinha esse nome A cerveja Que era conhecida Como Grand Cru Antigamente Era uma cerveja Que é 100% Envelhecida Hoje não Está em proporção De 66% E aquela Virou A Rodemba Vintage Que é Existe Não no Brasil Mas lá na Bélgica Você pode comprar A Rodemba Vintage Que é a cerveja 100% Envelhecida Uma coisa Que eu acho Legal De falar No processo De produção Delas É Esse fato De Do elemento Azedo Que acontece Para azedar A cerveja Está intrínseco Ao barril No qual Ela é envelhecida Os buds Que eles chamam Os bichos Que não necessariamente É só um fermento selvagem Pode ser Lactobacillus Ou acetobacter Acetobacter Eles estão No barril Aí a contaminação Acontece De um barril A hora que eu coloco A cerveja No barril Não é cerveja Na verdade Ela já está fermentada Ela já está fermentada A hora que eu coloco No barril Para a maturação Ela é fermentada Com uma levedura De cerveja Sim É tipo uma Bélgica E eu Com um pouco Álcool Depois que ela pega Esse caractere Sim E aí tem uma cultura De micro-organismos Do barril Que faz toda essa mágica Durante dois anos Então Deixa ela mais seca ainda Carbona Seca É importantíssimo E Seria legal provar Por exemplo Uma coisa jovem Do barril Depois de Três meses Seis meses Para ver Mais ou menos Se o azedo Vem Se a complexidade Do azedo Do Desse frutado Vem depois de dois anos Se ele vem rápido Eu acho que ele não Vem tão rápido E o azedo Como que ele vem Se aparece rápido Ou não Também Uma boa experiência Que eu posso fazer O Mount Fill É bem É bem Bem É bem Bem Distingente E ácido Na lá Por aí Aqui ele já Não é Ele é bem parecido Vai A textura Na boca É bem parecida É o sabor Eu percebo Eu percebo Para a Mount Fill Eu percebo Um final doce Nesse aqui Muito maior Muito mais intenso Então Mas é o sabor Isso A sensação Na boca É que isso É integrado Com o Mount Fill É Eu estou percebendo Que Essa cerveja Que não é fácil De tomar Eu Mesmo Não sei se a gente Consegue traduzir Isso Para quem está vendo Só sem beber Para quem está vendo Mas que nem Aquela Teve duas cervejas Sour Que eu fiz Uma Amarela E muito fácil De beber Eu colocaria Ela aqui Na Na Grande Teve uma outra Que eu fiz Que ela Tinha um pouco Desse elemento De Difícil de beber De um azedo Mais intenso Um doce Um pouquinho Mais grudento Como se fosse Um pouquinho Mais grudento Mais difícil De tomar Um segundo gole Do que essa Mas Assim Eu não posso Eu acho Que a gente Está comparando Uma cerveja Que é Muito 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 Boa Muito Exemplo Do estilo Perfeita Com uma Que Tem Pequenos Problemas De adaptação Mas Aqui É Muito Boa Também Mas Já É Uma cerveja Mais Difícil Mas É Que É Injusto Ela For Se Tomar Se A gente Tivesse Tomando No Bar Ela Como Eu Já Tomei Lá Nos Estados Unidos Ela On Tap Assim Fenomenal Mas O que É Legal Que É Uma Receita Que Tem Menos De 10 Anos Então Tem Muito Espaço Para Ela Melhorar Aquela Já Está Estabelecida Mas São Duas Cervejas Semelhantes Bem Semelhantes Que Notas Daria Para Roder Vagre Um Chega Perto Dos 50 Eu Acho Chega Perto Dos 50 Sim Se Existe Uma Cerveja Que Pode Ser 50 É Essa Cerveja Quem Já Tomou Sabe O Que Eu Estou Falando Tem Muito O Que Falar Dela Quem Não Tomou Os 60 Reais Que Ou 70 Reais Que Ela Vai Custar Uma Garrafa De 750 ml É Engraçado Porque É Um Dos Dinheiros Mais Bem Investidos Principalmente Se For Tomar Com Quatro Pessoas Num Jantar Com Sua Família Ou Com Os Amigos É Um Você Dividir Em Quatro Vai Dar Uma Taça Para Cada Um É O Preço Uma Cerveja Qualquer Aí Você Compra Uma Taça Num Barre Aquela Comparação Com Vinho Também Eu Sempre Gosto De Fazer Por 70 Reais Ou 60 Reais Você Compra Uma Cerveja Que É Uma Das Melhores Do Mundo Se Não Entre As Cinco Melhores Do Mundo Essa Daqui Por 60 Ou 70 Reais Você Compre Um Vinho Que Que É Um Vinho Bom Mas Mediano Tá Longe De Ser Das Melhores Considerado Que Ganham Competições E Etc Então Vale A pena Você Gastar Esse Dinheiro Você Vai Ver Que Cerveja É Um Negócio Totalmente Diferente Do Que Você Pode Imaginar Então A Nota Da Podem Bar É Não Vamos Destrinchar A Nota Mas Eu Acho Que Entre 45 E 50 Facilmente Mais Do Lado 50 Tipo 48 Assim A Cerveja Quase Perfeita Mesmo Tem Muito Que Falar Dela Eu Achei Graçado Essa Uniformidade Como É Cerveja Difícil De Ser Feita Ela É Maturada Em Barris De Madeira As Cervejas Que Eu Tomei Eu Acredito Que Hoje Eu Já Tenha Tomado Mais De Cinco Na Minha Vida Estão Todos Muito Bem Parecidos Eles Maturam Em Barris Grandes E Blendam Também Mas Assim Ela Está Sempre Num Nível Sempre Uma Parecida Com A Outra Eu Daria Uma Nota De Uns 47 Também 48 47 A Unica Coisa Que Eu Acho Que A La Folha Mais Bonita Veja A A A Aparencia Dela É O Uma Flanders Brown Não Ela Está No Mesmo Estilo Aqui Porque Ela Continua Tendo Um Azedo Intenso Ela É De Verdade Mais Maltada Assim Mas É Mais Perceptível No Aroma Mas É Mais Por Uma Falta De Frutado E Ela Não É Tão Mais Doce Quanto Eu Acharia Que Uma Old Deveria Ser Então Eu Comparo Uma Com A Outra Por Isso Que A Comparação Bom Acho Que A Principal Diferença Em Termos De Estrutura Na Cervejaria Deve Ser Barril Mesmo Barril E O Fermento Barril Barra Fermento Porque O Fermento Está Dentro Do Barril Então Se A New Belgium Tivesse Os Barris Da Olden Barre A Cervejaria Ser Parecida Ah Sim Porque Acho que O fermentador Dela É De Madeira Né Pela Foto Aqui É Tem Que Ver Se Ambas As Cervejarias Maturam Ela Em Esse Eu Não Acredito Que A New Belgium Tenha Barris De Madeira Tão Grandes Quanto Esse Esses Daqueles Chamam Livets Né São Aqueles Não É Um Barril Horizontal Ele É Vertical Que Nem A Dora Ficha Construiu E Você Faz Ter Uma Uniformidade Melhor E Eu Acho Que O Gosto Vai Ser Diferente Também Então Eu Não Sei Se A New Belgium Teria Algo Parecido Assim Lá E A Nota Da New Belgium Só Pra Quem Gosta De Números É Nota New Belgium É Difícil Porque Entra Algumas Preferências Pessoais Eu Acho Mas Julgando Ela Como Estilo Flanders Red Eu Eu Daria Algo Em Torno De 40 Talvez Até Um Pouco Menos De 40 38 Porque Eu Acho Que Ela Tem Algumas Falhas De Verdade Teria Algumas Falhas Que Não Se Enquadraria Não Falhas De Estilo Mas Não Falha Porque O Cara Errou Na De Fazer Mas Porque Ela Tem Espaço Para Melhorar Ela Tem Falta Complexidade De Fermento É Isso Então Uma nota Consenso Aqui Uns 38 38 E Para Rodem Baus 48 48 Os 10 Põe Diferentes Interessantes Fazer Esse Exercício Sempre Que Vocês Puderem Beber Cervejas Que Vocês Acham Boas Com Cervejas Excelentes Assim Você Vê Que Até Causa Um Bies Acho Que Se A gente Tomasse Essa Laforia Sem A Outra A Nossa Seria Mais Talvez Eu Acho Bem Provado Então Esse Exercício De Tomar Cervejas Do Mesmo Estilo Do Mesmo Estilo Juntas É Interessante Para Você Conhecer Bem Estilo Eu Acho Você Conheceu O Que Ela Pode Ser Esses Segmentos De Notas Eu Acho Muito Legal O BJCP Quando Você Está Preenchendo A Ficha De Avaliação Ele Te Diz Mais Ou Menos O Que Cada Segmento De Nota Significa Como A Gente Deu Nota De 45 A 50 Para Essa Cerveja Ela Além De Não Ter De Feito Além De Ela Ser Um Exemplo Perfeito Do Estilo Ela Tem Um Que A Mais Do Que Quase Todas As Outras Cervejas Então Ela Cai 45 A 50 Só Dela Ser Perfeita E É É Cerveja Ainda Muito Boa Mas Com Uma Falha Já Mais Aparente De 20 A 29 É Uma Cerveja Com Defeitos Claros Então Você Pode Classificá-la Como 27 Ou 22 Essa Diferença De 5 Pontos Vai Mostrar O Nível De Cima Ou De Baixo Desse Intervalo Mas É Importante Acertar Se Ela É Entre 20 29 Entre 30 35 Não Não O Número Final Não É Que nem A gente 45 A 50 Quase Nunca Se Dá Só Que A Gente Teve A Felicidade De Fazer Isso Hoje É Porque Isso É Uma Cerveja Muito 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 Boa Então Tem Que Se Tentar Adequar A Nota Com Que A Cerveja Representa É Isso Bom Acho que é isso Não tem muito mais o que falar A La Folie vocês não acham no Brasil Mas Também Toda essa série Leaps of Fate Da New Belgium Eu recomendo muito Tem Sours Tem Cervejas Diferentes Inovadoras Vale A Pena Em Atrás Também A New Belgium Por ser Grande Tem Uma Rede De Distribuição Bem Boa Dos Estados Unidos Então Acho que Tanto Na Califórnia Como Colorado De onde Ela é Como Na Costa Leste Vocês Acham A Cerveja Cerveja Da New Belgium Não Recomendaria Que Vocês Comprassem Os Óculos Normais Delas São boas Cervejas Mas nada Demais A Fast Dyer Uma das Cervejas Artesinais Mais vendidas Mas é Uma Cerveja Comum Assim Que A gente Tem Cervejas Parecidas No Brasil Mas O Ideal É Atrás Dessa Série Lips Of Face Aqui E A Rodei Bar Tá Disponível No Brasil Em Torno De 50 R$ Mais Ou Menos É Um Preço Justo Por Ela Vezes Menos Vezes Pouco Mais Vale Apenas Comprar Um Monte Deixar Ela Descansar Um Pouquinho Tem Variações De Tempo De Garrafa Também Que A gente Fica Para Um Futuro Fazer Uma Destação De Tempo Diferente E Alguma Outra Cerveja Eu Acho Que No Ínimo Comprar Ela E Deixar Ela Num Lugar Quieto E De Pé Para Fazer O Sedimento Ir Para Fundo Mais Um Seis Vezes Pelo Menos Dois Meses Um Mês Para Você Deixar De Pé E A Hora Que Você Colocar No Poco Não Viu Só Sedimento É Isso Então É Um Estilo Como Fio Falou Que Não É Para Iniciantes No Mundo Da Cerveja Especial Mas Depois Que Você Pegou O Gosto É Toda Hora Que Você Vê Tipo Se Eu For Num Bar Nos Estados Unidos Ou No Brasil Eu Vejo Lá 50 Tipos Cerveja On Tap A Primeira Que Eu Vou Tomar É Sour A Sour É A Cerveja Que Agora Tá Bem Na Moda A Cerveja Que Você Quer Tomar Primeiro Que Ela É Especial Bom Então É Isso A 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 Brinde Da La Folia Que É A Piorzinha Das Duas Mas Vale A A A A A A A A Mestra Procurem Nos Empórios E Bares Especializados Que Vale Cada Centavo Até A Próxima Degustação Tchau 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 Tchau